Tá comendo o que, velhinho? Hã? Salada. Mostre a salada pra gente. Bom dia, papai. Você quer pegar na barra do papai, rapaz? Você gosta? Goste, papai. Cadê o jeitinho? Cadê o jeitinho, papai? Acorda aí, papai, papai. Ih, já quer começar a comer, tia. Quer um pãozinho alçado, é, Miguel? Hein, papai? Hein, papai? Oi. Você quer comer, papai? Já? Você quer comer, rapaz? Vai estar gritando a hora dessa. Oi. É pão que você quer? Você quer o pãozinho, Miguel? Só daqui mais de uma semana, Miguel. Misericórdia, minha gente. É o pãozinho. É o pãozinho. Ei, Mariana. Oi, não para, meu irmão. É o pãozinho. Misericórdia, quem estava no pet job? Era criança. Mas tem que ter um cheiro, viu? Eita, já... Acho que ele já quer a gravata de xixi com o... Ah, é o dito incerto. Tá bom ficar tudo babado com o outro, viu? Eu vou tirar a gravata de xixi. E eles estão com a gravata combinando, né? Ah, eu paro um minuto para esses dois. Depois de ter bebido o fio de semana inteira, né, meu filho? Eu não bebi não, é meu filho. Depois de ter bebido o fio de semana inteira, ter mijado na cama, bonitinho com a sua cara. Olha, o calor das placas, hein? Olha, que calor fio. Você já toma café nessa xícara, né? Com certeza, meu filho. Eu cheguei aqui, ela já coloca... Filtro, fio de café. Ai, eu tenho uma raiva dessa câmera que ela fica virando. E você, Thiago? Quando é que você vai casar? Porque você me ligou com uma menina, né, no fio de sábado. Você não está lembrado. Eu acho que a cachaça foi bem errada. Dizem assim que queria apresentar ela, que queria trazer para ver a família. Não foi, né? A neném estava do lado. Foi no sábado, foi? Foi, se eu não lembrar, não. Não, não sei. Tá fazendo o que, neném? Que heavy. Vou usar o banheiro, tá bom? Casamento é isso, gente. A gente sabe que antes eu tinha vergonha de usar o banheiro com você no quarto do lado, hein? Sai! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, ai... Obrigado.